Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os maiores rages de 2018, os melhores momentos, lá do Pytrol. Bora ver esse vídeo daquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações e bora ver quais foram esses rages que ele deu aí. A gente sabe muito bem aí, pelo menos, os dois vídeos, até agora eu vi, esse daqui é o terceiro, eu acho, que eu vi desse canal. Ele dá muito rage, realmente, nos jogos cagados que ele faz, né, que ele faz a gameplay e tal. Não sei se teve alguns outros, porque eu ainda estou conhecendo ele aqui, assistindo os vídeos, mas bora acompanhar aqui pra ver quais foram esses vídeos aí que deu muito rage, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está aqui, pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveite a manorar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mariana! Fala, pirarada linda, beleza? Tranquilo em seus mameluzotes de 2019? Sejam oficialmente bem-vindos ao primeiro vídeo desse ano. Quero primeiramente desejar a todos vocês um ótimo e feliz 2019, que todas as suas realizações que vocês tanto desejam e corram atrás se realizem. É, eu queria nesse ano aí que não tivesse realizado aí o quad vídeo. Eu também. E conforme a gente começar com chave de ouro esse ano, que promete muita tomação do brioco e muitos vídeos diários, trago para vocês um especial de melhores redes esforcidos de 2018. Se você não conseguiu acompanhar os trocentos vídeos que eu trouxe aqui no ano passado, fica aí uma parinha do que de melhor aconteceu. Melhor para vocês, pior para mim, né? Que sofri aqui com esse meu ataque do coração. Lembrando que esse conteúdo já saiu lá no Facebook do canal. Se você me acompanha nas redes sociais desse ano, você vai ter muito conteúdo em primeira mão. Então eu vou deixar os links todos aqui na descrição, beleza? Um grande abraço, nos vemos essa semana ainda, onde voltamos com a nossa programação normal. Curtam bastante as férias de vocês, esse descanso tão merecido e a gente se vê logo, logo. Beleza. E tchau! Quero pegar a esmeralda! Eita! Não posso falar em nada, hein? Eu não vou falar em nada! Putz! Mano da esmeralda! Para a tua musiquinha idiota! Tendo até bruxismo no meu dente na hora, fico com o bravo, fico assim, ó... Ah, que isso, mano? Fazer igual o cara lá do meme do South America, do Vin Diesel. Com esse poder fica fácil! Enfiar a trozoba no brioco, vai! Vamos ver, então, se eu não vou conseguir. Vamos ver, então, se eu não vou conseguir essa merda. Vamos ver, vamos ver, então. Vamos apostar? Vocês querem apostar? Agora de aposta. Vai, Mário. Vai, Mário. Vai, Mário, retardado. Vai! Vai! Nada! Vai, Mário! Eu tô morrendo, seu retardado. Eu tô morrendo, seu lixo. Vai! Vai! Mano! Vai que eu vou morrer! Vai! Vai, Mário! Putz, morreu! Putz! Que lixo, essa merda! Ai, mano! Acabou? Já é ca... Isso aí! Oh, caraca! Coitado, mano! Você é burro! Você é burro! Não, 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 não! Mano, coitado. Ah! Ah! Mamma mia! ...na sobrancelha que dá quando a gente percebe que a gente é uma falha na vida, né? A gente é uma... Putz! Que bosta, mano! Morre de novo embaixo, idiota, pra você ver! Meu... Não tem nada! Eu não estava com a mão no controle! Eu não estava com a mão no controle! Você tá louco! Tá entupindo o meu nariz, ó! Mano! A gente mudou o da... Ué? A gente mudou a maqueta dentro do meu brioco! Enciado assim, ó! Simulação, né? Claro! FJ! Enfim... Maraca! Maraca! Que isso, mano! Pô, se eu fizer essa doideira aqui, vão querer me internar na hora! Tão forte na mesa que desconectou o controle! Adivinha? Vou ter que resetar o PC! Eu não sei se vocês se lembram, mas recentemente eu fiz uma live que eu estava com um problema no meu controle! Olha só o que aconteceu! Ele desconectou, eu fui conectar de novo, ele tá conectado como player 2! É, eu sou o player 2! Eu sou a merda do player 2! Então, cara de Luigi! Será que é um L? É um L! Você não sabe ler! Calma, gente! Não... Vou ter que resetar o meu computador agora! Vai funcionar! Hum! Vai! Põe a blusinha! Põe a blusinha! Não vai nada! Não vai nada! Scoop! Corre! Você vai roscar na cadeira? Você vai roscar na cadeira, controle! Vou um bate no te jogar na parede! Mamia, é a tua mãe fazendo a choca! Tô fazendo a choca! Galinha choca! Frustrante pra mim como jogador de Mario passar por esse tipo de situação! Não é engraçado! É, é muito engraçado! É sim! Não é nem um pouco legal! Tô tentando me controlar aqui pra não explodir! Cartão cheto ou toba! Cartão cheto ou... Rego! Rego! Pega essa merda! Pega essa merda e dá o fora daí! Dá o fora dessa merda dessa fase, seu Mario ridículo! Sua câmera bosta aqui é um lixo! Agora é só a miguinha de todo mundo, né? Isso é a miguinha até do design da fase! Até a miguinha do Minamoto do Paraguai que fecha a bosta da raquete em casa! Caramba! Saí voando! Ah, esse daí eu ouvi recentemente, recentemente eu ouviu! Não, Mário! Eu nasci vovendo! Ups! Dá pra você me colocar na pista? Eu só queria jogar o Mariozinho de Chernobyl aqui, mas não posso! Esse Mario Kart todo cagado! Olha isso! Meu Deus do céu! O que tá acontecendo? Não! Ah, jogo! Eu tava ganhando, jogo! Eu tava jogando bem! Eu tava jogando bem! Ai, caraca! Vamos encostar nele porque a gente sempre vai levar a pior! Putz! Essa parte aí foi... E aí, Mário? Tá legal? Eita! Você vai morrer mesmo, Mário? Você vai morrer mesmo? Trouxe atômico! Ai! Morreu! Eu sou o Bowser! Eu sou o Bowser! Eu não mato o Mario, mas não é que ele morreu! Eu faço! Ai, ai, ai! Você apenas! E aí, virou farra agora? Caraca! Que isso? Coitado, Mário! Ai, ai! Cala a boca! Ó, agora tá indo bem! Agora o Mário virou uma lancha aqui, né, galera? O Mário é a lancha, o ba... Ah, Mário! Ué! Vai comer bosta, Mário! Vai! Vai comer bostinho! Não sei, ó! Não era pra ter quebrado? Cocodinho! Hum! Croniforme os tecases! Cone merda! Eu sou assim! Ficou na caixa! Mas não gosta, né? Você é banco do Bradesco! Não é na caixa, não! Enrolei tudo o fio aqui! Parece quando você coloca o fone no bolso, vê um alien e deixa o seu fio tudo misturado! É! Tá tudo uma bosta agora! Meu Deus! Mas como... Eu não entrei no neg... What the... Agora é baixo, cima... Uh, passou! Uh, caraca, mamum! A gente tem muita calma... Eu já passei... Só que uma fio! meu Deus meu eu não peguei ele eu não peguei ele eu tô ouvindo esse barulho tô ouvindo igual aqui quando eu digo pra vocês que a minha vida é um reflexo da gameplay vocês não acredita né vocês não acreditam Sonic the Hedgehog galerinha vocês querem fatos sobre relógio sobre tempo vamos a um fato muito interessante aqui o dia tem 24 horas não tem foi isso que eu aprendi na escola né mas aí eu ligar a câmera e vem aí alguém cortar grama na minha na minha janela eu vou cortar grama na minha janela galera tá acho que não 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 é Tentei não ai não 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 tem mario da hora o sMA não dá para entender meu Meu Deus Tá bom, vai, Final Fantasy, Final Fantasy, isso Vamos colocar o meme maker Vamos colocar a fazendinha feliz, galera, do Final Fantasy Olha só Olha só, galera Tô mitando, hein Tô fazendo merda nenhuma nesse jogo Melhor jogo, 10 e 10, hein Eu acho nada a ver esses jogos também, mano Vai com calma, Mario Putz, que bosta Travou o jogo, galera É isso aí, travou a merda do jogo Só faltava eu perder tudo que eu tinha feito Aqui não dá Por que só eu ligar a câmera E tudo dá errado Tudo, tudo, tudo Vamos lá, agora é o seguinte Agora eu tenho que pular pra cima meio na direita Pula, pula Putz Tô apertando o B Qual é o problema de você não pular, Mario Tá certo? Vamos se concentra... Putz, que bosta Olha, galera, eu juro Eu juro que eu não tô fazendo papada Meu Deus Meu Deus, no mesmo lugar No mesmo lugar Não pode ser em outro Diferente, antes, depois, durante, entre, em cima e embaixo Não é no mesmo, no mesmo, absolutamente no mesmo Ninguém me explica Amor de Deus, eu não posso Vou avisar vocês, eu não posso bater na mesa Porque o carregador do controle E o negocinho que liga na placa de captura Eles tão, ó, penduradinho assim, ó Falando assim, Pitron, rela na mesa pra eu parar de gravar Pra estragar o seu vídeo, por favor Me rela, senpai Eu não vou rela, eu não vou rela nessa merda Vai doer minha mão pra sempre, mas eu... Nossa... Não, pera aí Ponte Não, eu tô me morrendo Não Não Eita, o que que houve, mano? Não Que merda Não Você vai mamar É hora de mamar, Mario Quero DT Ai, caraca, mano Plataforma ali, seu desgramento Cai ali, eu não quero ver se eu toba, Mario Não quero closezinho no rego, não Não Vou quebrar esse meu teclado Vou quebrar, tá me dando refluxo já O problema é... Putsch Parece que tá cagado Parece que tá cagado Teve de arreia na bunda aqui, ó Que isso, mano? Essa merda desse jogo Deu, hein Não Calma-me Vocês gostam de ver o sofrimento da gente que faz vídeos, né? Vou te contar Eu te entendo, Pytrol Eu te entendo Porque a galera gosta de ver a gente sofrendo Porque é isso daí que é entretenimento, né? Bom, tá aí, gente Espero que vocês tenham curtido o meu react Tá bom? Vou deixar o link do Pytrol na descrição, cara E esses redes aí, eu vou te contar Eu me identifico muito Porque, mano, tem jogo Que eu vou te contar Parece que foi feito e criado pelo próprio cão Pra fazer a gente meio que tem um princípio de infarto É verdade Bom, mas é isso Eu espero que vocês tenham curtido como eu falei Dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora E se vocês quiserem mais vídeos dele Também deixa nos comentários, é claro Mas dá uma olhada nesses dois vídeos que eu já vi aqui De repente o que tá aparecendo aqui agora Também tem um dele também, tá? E é claro, também dá uma olhada no meu segundo canal O link tá na descrição Vou ficando por aqui e até a próxima E valeu!